Quando surge, rapaziada, vamos acompanhar aqui alguns rivais sobre o jogo do Palmeiras de ontem. Falar, rapaziada, também tá demais, pessoal, tá demais. Bora lá? Tá engraçado. Vai falar o quê? Vai falar o quê? 2x0 pro Palmeiras na Allianz Parque, em cima do Cruzeiro. Esse mesmo, esse mesmo Cruzeiro que enfiou 3x0 no lombo do Corinthians, assim, ó, passeando, passeando no Mineiro. Tá aí, a discrepância entre os times. Palmeiras é uma equipe muito bem ajustada, bem treinada, tem o elenco, tem jogadores agora no banco pra entrar. Palmeiras realmente é um time muito forte. E eu vou falar uma coisa aqui, doa a quem doer. Cássio, aposenta. Aposenta esses dois gols que você tomou de goleiro aposentado. Foi aí pro Cruzeiro pra tentar alguma coisa, mas continua com as mesmas falhas que você tinha no Corinthians. Bracinho curto, não sai do chão, não pula, pé no chão pra... Ah, não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá passando vergonha. Tá passando vergonha dois gols que você tomou. Palmeiras é um time muito bom, muito bom. Não tô tirando os méritos do Palmeiras, mas o Cássio continua com as mesmas falhas que tinha no Corinthians. Tá aí, Palmeiras vai brigar pelo título. Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Não sai disso, Brasileirão. Essas três equipes vão brigar pelo título. E aí? De Flaco Lopes é Gabriel Menino. Palmeiras, liquida, fatura. 2x0. E som. Gal de jogo no Arigenige das parques. Palmeiras 2, cruzeiro a zero, irmão do céu. Palmeiras 2, cruzeiro a zero. Gol do Periquitão e gol do Gabriel Menino, irmão do céu. Agora os pontos recuperaram no campeonato. O Botafogo ganhou. O Flamengo ganhou. Irmão, o campeonato não vai sair da mão de um desses três times, não. Não tem como sair da mão desses três times, não. Enfim, um jogo polêmico, um jogo difícil. Normal, né? Na minha opinião, a internet tá fervendo aí, né? Do lance do Palmeiras, do lance do Flamengo. Torcedor tem que ser coerente, irmão. Coerente. O que diz a regra no jogo do Flamengo? Tá lá a regra. Só lá ver. Gol normal, foi pênalti. Esse juiz tinha que ter dado pênalti, irmão. Muita gente fala que tinha que ter parado antes. Só tinha que ter parado se o cara chutasse a bola pra fora, irmão. Mas o cara chutou a bola em cima da outra bola. E no lance do gol do Cruzeiro foi falta. Muitos comentários falando... Ai, mas na Europa não se apita esse tipo de falta. Tamo na Europa! Tamo nas Europas! Tamo no Brasil, irmão! É Brasil, é o Brasino! É o jogo da galera! Enfim, Palmeiras 2. Agora, esses porcos, amanhã vão vir tudo secar o Corinthians, irmão. Pelo amor de Deus! O time lazarentes, Palmeiras! E lá, os caras do Cruzeiro agora. Tão forte a Barapá! No canto acento, saltou o goleiro Celeste, mas não alcançou a bola. Fazendo 1x0 quando eram decorridos 35 minutos do primeiro tempo. 1x0, Valor! É, uma saída de bola. O Willian, com todo o espaço, conseguiu errar esse passe no meio campo. Depois, a recuperação do Zé Rafael. Tocou pro Fláculo Lopes. Cortou pra cima do João Marcelo. Bateu de perna esquerda, vencendo o Cássio. Palmeiras 1x0. 1x0. Eu quero Caio. Primeiro tempo muito fraco do Willian, né? Já não é a primeira vez que ele erra na saída de bola. E o Fláculo é o tipo do jogador que não precisa de muitas chances pra estar fazendo um gol, né? Não entendo essa estratégia de lentidão, de tentar atrair a pressão. O Fláculo não precisa de muitas chances pra estar fazendo um gol. O cara não vê um jogo do Palmeiras. Do Palmeiras. Só que a gente nem pode falar do empurrão. Porque, repito, ele mesmo falou no microfone para todos que estavam no estádio que ele marcou uma falta de um toque por baixo que jamais existiu. Eu desafio a qualquer um a mostrar esse toque por baixo faltoso que o árbitro do jogo acabou falando para os presentes lá no Allianz Parque que foi exatamente o motivo da falta, né, Caio? Exatamente, Valo. Impressionante. Ele não tinha visto isso no campo. É a intervenção do VAR. E assim, a gente sabe que tem um contexto quando se trata de Palmeiras porque o Abel Ferreira, apesar de ser um grande treinador, tem um problema comportamental na beira do campo, mas que, infelizmente, influencia bastante a arbitragem, né? Não só quem está em campo, mas quem está no vídeo. Geralmente, quando o Abel Ferreira acaba reclamando de uma forma mais viemente. Esse lance aí, cara, o que pode ter acontecido também, não tem jeito, cara. É a pressão do Testor em cima dos árbitros. Os caras já, puta, meu, já era para ter marcado contra o Palmeiras que foi nesse último jogo aí durante a semana, na quarta-feira, não marcaram aquele lance do Lopes e agora tem esse lance aí, atingiu. Então foi falta. O Flaco Lopes, ele fez o gol que já era para ele ter feito no primeiro minuto do primeiro tempo. O Cruzeiro, de lá para cá, até os 36, não se achou na partida. Palmeiras 1, Cruzeiro 0. Eu tinha acabado de falar uns minutos atrás. O Cruzeiro, enquanto não encontrar uma forma melhor de sair jogando, que a que ele normalmente tem, que é sair jogando de pé em pé, que nesse gramado não dá para fazer isso, eu era a favor de dar chutão, igual o Palmeiras faz. O Palmeiras conhece esse gramado melhor do que o Cruzeiro e está fazendo isso toda hora. O Cruzeiro está insistindo em sair jogando, está insistindo em sair jogando. Quem sabe a Bahia é o Lucas Silva! Lucas Silva! É o Lucas Silva! Para queimar a língua de todo mundo! Está lá! Zero! Nada. Nada. Ele é que cutucou a bola. Cutucou a bola primeiro. Cara, não foi nada. Não foi nada. Não foi nada, Juizão. Não foi nada. Aí ele cutucando a bola lá. Não foi nada. Olha o pé direitinho dele, olha lá. Não, essa imagem aí não dá para cravar não, irmão. Não, não dá. Não foi falta, Juizão. Não foi falta. Olha, por trás. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nada. Nada. Não foi nada. Seja uma coisa, cara. É um absurdo, velho. É um absurdo, velho. Ah, não. É um absurdo isso aí, cara. É o texto. E vai tomar cartão amarelo o Lucas Silva. Não o Romero. E ainda vai dar um cartão amarelo. Ah, não, cara. Aí é sacanagem isso aí, mano. Aí não, aí não, aí não. E cartão amarelo para o Romero. Meu Deus do céu. Ah, não, não. Aí desanima, velho. Não, aí é sacanagem, pô. Aí não, aí não, aí não. O cara não foi nada, irmão. Mas na saída errada, a bola sobrou com o Flaco Lopes. Ele levou, teve o trabalho de mandar para a perna esquerda e bater rasteiro para o fundo do gol para vencer o Cássio. Na saída de bola errada, a gente dizia, o William, a bola dominada, acabou fazendo o passe errado. E dessa vez, o Palmeiras chega na marcação do gol depois do passe do Zé Rafael. Agora para o fundo do gol, 1 a 0, Palmeiras, Arthur. Ele se desvencilhou da marcação do João Marcelo. Clareou o lance e achou o canto esquerdo baixo do goleiro Cássio. É, uma desconcertada do João Marcelo, a batida seca para o canto esquerdo baixo. E achei que o Cássio pulou atrasado, hein? Achei que o Cássio nessa aí pulou um pouco atrasado. E a bola entrando. Tem que mexer mais, seu cérebro. O senhor vai deixar o Arthur Gomes em campo, que ele queime minha língua então. Arthur Gomes, queime minha língua. Ele vai continuar. Lucas Silva vai continuar. Matheus Henrique não vai entrar. Aí depois eu cheio. Aí vocês falam que eu pego no pé do homem. Puxa vida. Para não falar outra coisa. A bola rola no segundo tempo. E o Palmeiras não é tudo isso, gente. Está desfocado, repito. Alô, Pauliceia da Silva. Está aí. Achando que é um técnico mediano. Não entendendo por que o Lautaro Dias está fora. Por que o Matheus Henrique não está jogando. Olha o gol que esse cara perdeu. Cara a cara com o goleirão. Chutou em cima do Everton. Ele presenteou, premiou o goleiro do Palmeiras. Ele não chutou, ele atrasou, né? Ajudou a se consagrar ali. É isso, rapaziada. Então mais uma vitória do Palmeiras. Rapaziada aqui do Cruzeiro. Ficaram loucas. Também dá para entender, né? Não tem jeito. O pessoal vai cada um falar uma coisa. Vai cada um interpretar esse lance de uma forma. Do mesmo jeito ali que acabou sendo o do Flamengo. Mas está aí. Grande vitória do Verdão. E lá em cima na tabela. Que eu acho que é o mais importante. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Grande abraço. E avante palestra. E aí